Epístolo do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Aqui diz assim, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés, na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Até aqui somente, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, está aqui a palavra que sentimos de ler nesse culto que fala sobre a armadura de Deus. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo enviou, irmãos, à igreja de Éfeso, pois, irmãos, Paulo, ele tinha uma grande preocupação em orientar a igreja. Por que, irmãos? A igreja, ela tinha que ter um ensinamento, uma orientação, porque tinha muitas forças contrárias, irmãos, para tirar a fé que estava no coração do povo. Nós sabemos, irmãos, que nesse tempo, ainda o evangelho estava sendo pregado há pouco tempo, então, não tinha aquela consistência, aquela firmeza. Então, Paulo, que tinha muito cuidado da igreja, cuidava muito do povo, então, ele escreveu esta carta aos Efésios. Antes, ele deu bastante conselho em outros segmentos, mas, aqui, ele dizia, no demais, irmãos, meus, quer dizer, tudo o que eu ensinei materialmente, vocês têm que fazer como eu te ensinei, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E esta palavra, irmãos, esta carta, ela serve muito para nós nos dias de hoje, porque, como todos nós sabemos, irmãos, hoje, para você ter uma notícia que aconteceu do outro lado do mundo, há milhares de quilômetros longe de nós, nós sabemos muito rápido de todas as notícias. Então, o que acontece? Nós estamos cheios de informações, cheios de informações, de diversas opiniões. E, muitas vezes, nós ficamos até confusos, não sabemos em quem acreditar, no que acreditar. Mas, nesse culto, o Senhor manda esta palavra. Fortalecei-vos no Senhor, no Senhor Deus, e na força do seu poder. Porque, se nós estivermos, irmãos, fortalecidos na força de Deus, poderá vir a notícia que for, as orientações que for, por quem for. Se nós estivermos firme, irmãos, no poder e na força de Deus, nada vai abalar a nossa vida. Então, é importante que nós prestemos atenção, irmãos, nessa palavra que o Senhor está mandando hoje. Porque muitas coisas têm vindo ao nosso conhecimento, e, se nós reunirmos alguns amigos, alguns irmãos para conversar sobre o que está acontecendo no mundo, cada um vai ter uma opinião. Mas, bem-aventurado é você, que não segue a opinião desse nem daquele, mas segue, irmãos, a orientação da santa palavra de Deus. Irmãos, o Senhor manda a palavra é porque tem necessidade. Tem alguém ouvindo essa palavra que já está mudando o seu rumo de vida, porque você já está acreditando em coisas que não são verdadeiras. Mas, o Senhor manda esta palavra neste culto e te diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo aproveita esses momentos de muitas opiniões, de muitas notícias. Então, ele aproveita para armar as suas ciladas. Contra quem, irmãos? Contra aqueles que servem a Deus. Então, você que está ouvindo essa palavra, tome bastante cuidado. Irmãos, muitas vezes, vêm as contendas, vêm, irmãos, as dificuldades, e aqui diz, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ossos espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, irmão, bem-aventurado é aquele que está ouvindo essa palavra neste momento. Você está sendo orientado, irmãos, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, mas ele é um livro bastante atual, porque muitos que não têm esse conhecimento, às vezes não têm nem acesso a sagrada escritura, porque não confiam na palavra de Deus, estão tomando medidas erradas, estão entrando em contenda, estão entrando em dificuldade, passando por um momento difícil, porque falta conhecimento da palavra de Deus. E você que está ouvindo, muitas vezes sem escolaridade, sem condição financeira, sem nenhum recurso, sem nenhuma influência de ninguém, e você está ouvindo esta palavra, e você está se armando das armaduras de Deus. E é essa armadura que vai te defender, que vai te guardar de todo o mal que poderá aparecer na tua vida. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Hoje, irmão, nós estamos passando por dias maus, não são dias bons, não. Então, está aqui a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme no quê, irmãos? Ficar firme na palavra de Deus. Ficar firme no seu propósito. Ficar firme na vocação que o Senhor te chamou. Não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Estáis, pois, firmes, tendo singido o vosso lombo com a verdade, e vestido a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui, irmãos, que conselho bonito. Ficar firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade. A verdade, irmãos, sempre vai nos libertar. Não use da inverdade, não use da mentira em momento nenhum da tua vida. Singe os teus lombos com a verdade, porque a verdade vai nos libertar. E vamos vestir a coraça da justiça, não é, irmão? Não vamos deixar que a injustiça venha a prevalecer na nossa vida e nem que nós venhamos fazer injustiça contra ninguém. Aqui, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Que coisa linda, irmãos. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Enquanto está acontecendo muitas guerras, irmãos, entre pessoas, entre famílias, nós estamos, irmãos, calçado na preparação do evangelho da paz. Isso, irmãos, não é para qualquer um. É para aquele que teme a Deus. É para aquele que crê na palavra de Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Como é importante ter fé, não é, irmãos? Muitas vezes, a pessoa que não tem fé chega na hora de uma dificuldade, chega na hora de uma guerra, ele corre na bebida forte, ele vai atrás das drogas, ele vai atrás de conselhos malignos, mas aquele que tem a fé, ele tem a fé como um escudo para defendê-lo, irmãos, de qualquer ataque, de qualquer mal que vier sobre ele. Irmãos, a fé é um escudo que o defende de todo o mal. E essa fé, irmãos, ela apaga todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, quantos dardos inflamados do maligno que aparecem na nossa vida? E se nós não estivermos com a fé dentro do nosso coração, o que é a fé? A fé é a certeza que servimos um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que nos defende, um Deus, irmãos, que não deixa o mal entrar dentro da nossa casa. Essa é a fé. Então, a fé, com essa fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem algum dardo apontado para você? Tem alguma coisa rodeando a tua casa? Então, a tua fé, neste momento, o Senhor te diz, ela vai apagar todos os dardos inflamados do maligno e você será mais do que vencedor no nome do Senhor Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Irmãos, isso que nós estamos lendo aqui, essa Sagrada Escritura, a palavra de Deus, ela é uma espada, irmãos, que corta dos dois lados. É uma espada que corta todo o laço do maligno. Se você está sofrendo por alguma tentação e você está ouvindo a palavra e buscando uma resposta, o Senhor te responde, toma esta palavra nas tuas mãos, toma essa espada nas tuas mãos, que essa é a espada do Espírito que vai cortar esse laço na tua vida no nome do Senhor Jesus. Então, está aqui a palavra, irmãos, a armadura de Deus. se você estava se sentindo desprotegido, desarmado, você já foi armado com a palavra de Deus. Poderá vir o exército maligno contra você, mas hoje por esta palavra o Senhor determina na tua vida vitória, vitória, vitória para você e para a tua família também. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.